Sonhar na beira de um lago. Lago é a vida. Chegava um barco, barco é destino, com meu irmão e a minha esposa. Então, o irmão dele e a esposa. E me aproximei e vi os dois esqueletos. Os dois estavam esqueléticos, era? Como é que estava? Esquelético como? Sem vida? Caveiras? Caveira? Caveira? Escuro na parte íntima? É a mesma pessoa? É? Os dois estavam caveiras. E estava escuro na parte íntima. É um sonho forte, viu? É, deve estar acontecendo algum problema, né? Entre seu irmão e sua esposa. Eles se gostam? Eles se odeiam? Mas eles estavam vivos, né? Mas eles estavam esqueléticos, né? Eles conversavam, falavam, mas estava escuro na parte íntima deles. Mortos esqueletos. Eles estavam mortos? A brusa rasgada no corpo e a brusa rasgada no corpo e a... Mortos esqueletos. Mortos esqueléticos. Esqueleto. Eu vou esperar ele colocar melhor a frase, né? Porque está misturando muitas perguntas, eu não guardei o nome de quem falou. Por exemplo, você estava num lago, aí surgiu um barco, barcou. É porque eu estou falando em francês, tá? Aí, dentro do barco tinha seu irmão e a sua esposa, certo? E eles estavam esqueléticos. Estavam mortos. Mas nas partes íntimas deles, tinha uma nuvem escura. O que é que significa? Deve ser algum problema entre ele e ela, né? É. Barco é destino ou comunhão, né? Mas eu queria detalhes para não ter interpretações precipitadas. Eles estavam esqueléticos e vivos. Eles estavam esqueléticos e mortos. Eram cadáveres. E essa nuvem que estava guardando a parte íntima deles. Deixa eu ver aqui se ele fala. De longe eu via eles bonitos, mas o barco se aproximava e quando chegou perto, se aproximou, me assustei. Vi os ossos. Eles estavam mortos. No caso, os dois estavam no barco, então é o destino dos dois. Se tivesse mais gente, era coletivo. Não é coletivo, é dos dois. Porque só estavam os dois no barco. Aí tem essa parte também que ele via de longe, ele via os dois bem. Aí quando ia aproximando, eles ficavam esqueléticos. Deve ser alguma pendenga, algum treco-treco entre o seu irmão e a sua esposa. Eram cadáveres, pastor. Mas de longe eles estavam bons, né? Uma nuvem escura, espírito, sim. Segredo. Né? Segredo. É. É livramento de morte, pastor? Não. Eles se dão bem, brigam. É. Não tem livramento de morte aí, não. Duas realidades. De longe, eles estavam vivos e bonitos. Quando chega perto, eles estavam mortos e esqueletados. E tem uma nuvem escura cobrindo a genitária deles. É. É bem isso, pastor? Isso o quê? Eles brigam? Eles são amigos? Como é que são? Se dão bem? É. Então, eu espero concluir esse... Uma vez sonhei esqueleto. Meu esposo perdeu o trabalho e o esqueleto querendo me atacar. É. Mas aí o esqueleto não era o seu marido, né? De longe era uma coisa. E de perto é outra. Exato. É uma situação. É. De longe eles estavam bem, na aparência. E de próximo eles estavam esqueletados. É. Muito significativo esse sonho, tá? Cosmo! Ô, Cosmo! Cosmo! Resolve esse negócio aí, tá? É. Será que é uma culpa, pastor? Isso aí, não. Epa! Isso mesmo. Isso mesmo o quê? É. Isso mesmo. Às vezes a gente entra dentro de um carro e diz... Me leva para casa, mas o cara não sabe a casa. Então, é bom deixar bem claro, né? Se dão bem. Minha cunhada não pode ter filhos. No caso... Agora, peraí. Eles se dão bem. Minha cunhada não pode ter filhos. Ou seja, era o seu irmão com sua esposa. Mas o que tem a ver com a cunhada? A cunhada é a mulher do seu irmão. Né? É. É. É, alguma pendenga, né? Mas a pendenga é entre os que estão no barco. Quem não está no barco não é pendenga. Aí não tem nada a ver com sua cunhada. É. É uma situação ruim. Repreenda, tá? Não aceite, não. É. Pensei em morte espiritual, pastor. Apesar que vão na CBB. C-C-B-B. Eles são da mesma igreja, é? Você também... Bem, isso é um problema que nós temos que apelar para o Cosmo. Tá? É. Cosmo! Ô, Cosminho! Bem, eu não estou entendendo muito bem, tá? Eu estou achando que existe uma pendenga. E essa pendenga, né? Eu não sei o que é. Né? A mulher do seu irmão é que não consegue ter filho. Mas no barco não estava a mulher do seu irmão. No barco estava seu irmão e a sua esposa. No mesmo barco. De longe tudo era normal e bonito. E de perto era cadavérico. É. Talvez uma amizade que não seja boa. Entendeu? Ou aceita. É. Entendeu? Não! 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 É. Eles se dão bem, né? A gente poderia achar que eles estavam brigando. Não. Mas olha bem. Vamos ver o sonho? Bora! Tenta acompanhar comigo. Você estava num lago. Lembra-se que existe uma diferença entre lago e rio. Rio é a vida. E o lago é a vida social. Tá? É. O Cosmo não quer responder? É. Pois se ele não quer, o que eu posso fazer, né? É. Então, é... Vinha um barco distante. Esse sonho é significativo demais, menino. Olha, tudo foi feito. Agora para defender o livre-arbítrio, né? Aí de longe o cara olhava. Aí vinha os dois. O irmão e a esposa. E eles estavam lindos e maravilhosos. Oh! A esposa e o irmão. Que legal! Aí o barco ia aproximando, 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 aproximando. E quando o barco aproximava, ele olhava. A esposa estava só os ossos e o irmão estava só o osso. Então tem essa surpresa. De longe uma coisa, de perto outra. É. Aí o que significa? Cosmo! Oh, Cosmo! É. Vivem alguma aparência, né? Enigmaco, pastor. Enigmaco demais. É. Eu vou perguntar para o Cosmo, tá? Ligue para mim daqui a duas semanas. Epa! Hoje duas semanas é muito tempo, velho. É o que eu estou achando que não está... Não está tendo um treco-treco bem aí entre os dois, não, tá? É alguma coisa de aparência, né? Entendeu? De longe é uma coisa, de perto é outra, tá? E cadáver... Ossos. Então é uma coisa forte, né? Hum... É. Então... Eu acredito que essa... Talvez a amizade, já que são crentes, né? É. A amizade... Não seja... Benéfica, né? Para os dois. O relacionamento deles não é o que eles demonstram. É o comentário, né? Que o pessoal está falando. Eu não garanto nada, tá? É o Cosmo é quem vai dizer. Seria a vida espiritual deles, pastor? É. Sim, aí tem a genitária trampada. Aí volta alguma coisa... Ah, tá vendo? Que você já está... Você já está usando aí os detalhes... Esse detalhe não pode passar despercebido. Porque a genitária está tampada por uma nuvem. Segredos. Aquela nuvem que passa... Lá em cima sou eu... Eu acredito que você não deve deixar ela ter amizade com ele, não. A amizade deles talvez não seja benéfica. Não sei. Eu vou dizer para você que eu não sei, tá? Ok? Mas é algo muito ruim. Porque é muito cheio de detalhes esse sonho. Detalhes tão pequenos de nós dois. Um, 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 um... Lá, 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 lá. E de repente você vai... Lá, 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 lá. Hum, hum, hum. É. É. Deixa eu ver mais. Essa nuvem mostra segredos, né? É. Não é trevas, é segredos. É. É. Os detalhes não são nada bom. É. Comentário, né? É. Eu acredito que... Deve-se ter limites, né? É. Porque pode ser que se choquem lá na frente, né? É. Ok? O sonho é ruim, tá? O sonho não é bom, não. Posso te garantir que o sonho é ruim. Aí o que você deve fazer? Orar para que não aconteça, tá? É. É. Para que não aconteça. É. Eu acredito que a amizade não é boa. Né? Caveira não é boa, não. É. A caveira está ligada à... A definhação, né? É. 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 Você deve orar para que esse sonho não aconteça. Certeza, certeza, certeza de nada nós temos na vida, né? O sonho não é bom. Pode ter a certeza, tá? Sonho não é bom. Então, ore, né? E evitar muito contato para que os dois não se estranhem depois. É alguma coisa, um moído, né? É. É. Mas, o que eu devo fazer? O que você deve fazer, o cosmo não diz. Ele apenas apresenta um código. É. O cosmo diz, ó, assim, assim, assim. Tantantantão. Tantantão o quê? Tantantantão. É. Por isso que os sonhos são codificados, para defender o livre-arbítrio. O que eu vou fazer, o que você vai fazer, o sonho não diz. Apenas o sonho codifica para livrar o livre-arbítrio e joga no ar. É. 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 Aqui diz, ó, eram dois esqueletos no barco. E na parte íntima do homem, parecia uma parte escura. É. Remete à sexualidade, sexo, né? E a parte escura, ou nuvem, é segredos. É. Código dos sonhos. Veja aí, código dos sonhos. Eu espero ser útil. Eu espero que você consiga pegar esse sonho direitinho. Para evitar o mal. Eu acredito que para se evitar o mal, deve-se evitar, né? É. Muito contato. Ok? Muito obrigado, viu, por você meditar conosco. Muito obrigado. Jesus te abençoe. Tem mais um sonho? Eu quero mais um sonho para ir embora, tá? Às vezes o sonho fica em stand-by, como foi o sonho aí da menina, que ficou em stand-by do casamento, né? Eu não consegui interpretar esse sonho do casamento. Esse sonho aí tem muito moído, tá? Muito moído. Esse sonho aí das caveiras aí. É muito forte. Volte o vídeo para entender direitinho, tá? É. É. Eu.